O ventilador mais potente Esse fone da Raze de vocês aí Ó, vocês tem que colocar o áudio de vocês, viu? Na transmissão Já incluí já Não sei se a Su colocou Coloquei agora Beleza Ia ser lendário mesmo? É É Tem que ser no lendário, né, cara? Tá, cara Tira, cara Tá Tá, pior que ele também E agora? E agora? Ainda Ah, tá Não é que você tem o papo Ele nem mexeu no ventilador E agora? Tá do mesmo Parece o papo do Paulo aí Só testando vocês Tinha que ser primo É, tá bom É que o Julião Julião já É que você é de família Eu só me enrolo cada vez mais, moleque Com a história do Overwatch É que eu sou papo furado esse Paulo É que o Su tá caro Não sei o que porra O cara comprou um Um Playstation 4 Não é? Escolhi o espaço E o que é isso? Então agora eu falei com a Cine E ele já tem a cara de pau Eu vou te falar Ega, não, Su Não tem uma promoção Pra eu comprar Ele anda puta Ega do cara de pau De que eu não sei Uma promoção Né, Su Pra eu comprar Ele agora Mas esses tempos de crise A gente tem que aproveitar a promoção Mas você tinha Algum negócio É, com certeza Eu gasto 25 Do teu ordem Pois é Ega, o bicho Foi caro, cara Sabe o que é? Não, mas o console Em si foi caro Sorte Ainda pagou a Plus Não, esse Esse The Order Foi caro 25 reais Viu O joguinho Mecatref E eu que paguei 99 Nele Caramba Foi O DVD Ali é 10 reais Que DVD É TGA Netflix é mais barata Dá pra te ver Ele no YouTube De graça Boa sacanagem Ele caiu muito longe A coisa de tiro Dele é o mesmo estilo Né Ih, tá dando travada Na SG Tá Aqui tá normal Esse host Da gente Aqui tá fluidão Tá uma lindez Eu tô até achando Que tá mais bonito O jogo Eu não sei Sargento Eles mexeram nessa porra E tá mais bonito É a TV 4K É? Não Eu acho que ela não faz porra nenhuma Na gente não É o jogo mesmo Que Esse É que tá Travadinho Na CG Pois é Tá travando Mas a imagem Tá bonita Pega Vocês não tão assistindo A minha transmissão Em vez de estar jogando Não O equipamento Para levantar Carga pesada Não vamos deixá-lo aqui Já não tô muito Com a tua cara Seu louco Por que você sempre pula? Um dia desses Você vai cair em cima De alguma coisa Tão teimosa Quanto você Não faço as coisas Pela metade É o jogo mais vendido Da geração passada É Ele fez mais lucro Que o primeiro Homem-Aranha No cinema Não faço uma promessa Caramba Sério Foi Foi o O lançamento Da mídia Na época O que mais lucrou Foi o Helio 3 Por que tem gente Que desleia Dessa Dessa saga Toda Sei Espere O árbitro Está conosco Calma Já temos preocupações Mais Sei que você foi Que é só gráfico Se fosse eu faço Nem tempo que eu leio Eu gosto desses gráficos Cara Eu gosto O jogo pode ser antigo Tal tudinho Mas eu acho bacana Aí vem um teor De ainda Que só O computador De vivência Acho gráfico Mas é linda É um jogo Do ano Mas O fato É que ele é bonito É bonito O jogo É bonito Mas não tem jogo O efeito da madeira dele É impressionante A madeira da roda Ah não Cara O jeito Que eles viram O objeto Eu acho a coisa Mais linda Isso Eu acho que faltou Mais cores Porque cara Tu programar isso Eu acho Um pessoal Muito pálido E os caras Que viram Tem cara de lobisomem Tu já sabe Que aquele caboclo Ele vai virar lobisomem Por causa da cara É Mas tu acredita Que eu não fazia ideia Que tinha lobisomem Sai Sem fazer barulho Nossa Tá travando Pra caramba Aqui Tá travando Também A gameplay Também É O que tá Liza 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 Nossa Eu acho Que é a nossa internet Acho que eu preciso Pagar a minha internet Aqui o Johnson Estamos com ele Onde vocês é o árbitro Ah Vocês dois são árbitros Olha Eu não escolhi nada Eu também não escolhi nada Não Mas o boneco de vocês É o árbitro Pô Paulo É É Eu que sou o masterchef Mas não me deram nem o direito De escolher aqui Eu que sou o masterchef Como fala a Lueli Ah É Ela não tem o Rei do 3 não Ela Ela tem Mas Ela não instalou Ela disse que veio o código Com o console dela Que é branco Hoje até tentaram Falar com ela De repente a gente jogava em 4 E o Jogar de 4 O jogueira É muito bom O Julião era em disco Que ele tinha Não E o Julião Tá excluído Do nosso grupo Não quero o Julião Aqui Não quero o Julião Aperação Foi a transmissão Vocês estão baixando pornografia em 4K aí, pô No computador de vocês Mas se não for em 4K, não tem graça Pra que eu vou baixar pornografia em baixa qualidade assim? Vocês ficam baixando pornozão aí, dá nisso Fica lento, não tem internet que aguente, mano Não, não precisa nem baixar, tu não conhece o Netflix? O que é isso? É bom se tivesse a opção de marcar o inimigo, né? Ah, mas aí a gente já quer demais, né? Isso tem no Relo 5, né? Tem E Paulo, tu fechou o Relo 5, foi? Fechei Ah, então é por isso que tu largou a gente, né? Não, vocês nunca mais chamaram pra jogar Ah, pô Tu fez 100% aí tu Ah, mas eu jogo, eu jogo lá com vocês se vocês me chamarem A gente podia jogar Mas quem? Só tem eu que Que tem o jogo ainda Mas só ficou de me doar o Relo 5 Ok, João Ficou de me doar o Relo 5 Ah é, né? Trava o Relo Trava isso? Isso Isso é do Relo mesmo, cara Porque o Relo 2 não tem condições da gente zerar, sabe? Não, isso é desse Collection, cara Esse problema É do Collection Eita Morri também Eita Morri também Mas eu ia salvar, que eu tava viva agora Olha Não, mas no Lendário do Relo 2 Morreu um Volta tudo Caramba É muito escroto, moleque Que lugar é esse que eu caí aqui Eu sei que eu tô te seguindo Não tem mapinha Não tem mapinha Ah, tem Não, tem uns snipers ali Epa, é engraçado que eu não joguei esse jogo no 360, ó Será que eu queria lembrar? Qual foi a minha noia ou a minha louca que eu não comprei o 360, olha Não sei se eu quis dar uma de madura o suficiente pra não jogar mais Largar essa vida Não, pior que eu era mesmo, pô Eu cresci com a Sony, né Sony, Nintendo Play, Play, né É Cara, eu só comprei o One Porque a minha amiga insistiu pra caramba Pra eu comprar, senão Tá gravando pra caramba Eu tenho copy no Killzone, Marcelo? Tem que pagar Tem que pagar Caramba É uma DLC Porra Eu não tô de sacanagem não Sério, Paulo O Shadow Fall tem que pagar O Shadow Fall Porra Inclusive isso foi até assunto da party Outro dia que eu tava jogando com os meninos Antes de ontem Na PSN Aí o Paulo Cardoso, amigo meu Que ele é sonista pra caramba Ele Ele é muito fã de Killzone Ele tava se queixando disso Ele disse que ele gosta do Destiny Porque tem cobrado Que o pessoal cobra E tal E o Killzone Shadow Fall O Coop era Um DLC pago Fiquei Cara, pago Como é que pode, cara Falar É que Que é pra jogadores Não é pra jogadores isso, cara Tudo Eles fazem pra não Ter cooperatividade Não Um jogador Ele Diz que ele Ele joga porque ele paga Pra jogar, né Então Acho que dependendo do conceito De jogador Vai Mas tudo no Playstation Não faz pra socializar as pessoas Ah, não mesmo Tipo Tipo A opção de gravar, né A partida, né Vai até uma hora, né Uhum Vai Pois é, mas aí Onde tu compartilha isso? Pode ser no Youtube No Dailymotion Pois é Aí No Xbox Tu grava 5 minutos E compartilha na Próprio Xbox Pra todo mundo ver e tal Não Não Mas no Play também Fica 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 Tem uma área também assim Fica Tu compartilha Tu compartilha Lá na 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 tua página Paginazinha Isso é meio contramão Acessar essa 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 HUD Ah, mas a gente só vê se tu entrar no perfil da pessoa Não, fica Tem uma timeline lá Não, aparece lá o público Tem uma timelinezinha Só que ela é toda tosca É Aí tu pode escolher pra não Pra não ficar visível pro pessoal Aquela Nenhum Ela também ила Desenho Depois Muita Lá Sem Estou Do Nem Nós Nenhum Quem É Quem Você Quero Desenho Para Desenho o que o reino não na reino não granada caramba oi 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 quando tava vindo para os caras que jogaram fui eu não é porque tu pra mim matar moleque eu peguei a nida e moleque eu já queria por baixo tem umas armas da hora aqui junto eu acho que nesse cano aqui é um túnel zinho aqui tosco aqui ó não é nada pra cá o que é direto aqui né qualquer coisa segue o sol acho que esse caminho aqui peraí esse caminho pra cá oi tá oi tem um bagulhinho aqui ó a não é arma segue o líder segue o líder eu tô atrás do joão aqui e aí Esse negocio de carregar no RB é muito bom. É, é estranho. Puta merda. Voltei, to na área, to na área. Líder ta na área. Não esmorei esse esquadrão, o líder de vocês está vivo. Não esmorei esse esquadrão e mais barata. Por que você me empurrou daqui? Não, tu caiu sozinho aí. Foi bem. Foi? Foi, eu vi. Esse negócio é quase um cenário. Não, 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 não... Isso aqui é cara do pau. Caramba! Que covalescente aqui! E Marcelo, a gente tem que zerar o Kenny Lynch, Marcelo. É que eu já até desinstalei ele, pô. Porra, porra! E, e João? Não sei se tu chegou a ver um vídeo que eu fiz do Kenny Lynch. Logo no começo, eu peguei um botijão de gás e joguei. Eu vi, eu vi. Explodi! O doido lá inteirão, mano. Eu pensei até em imputar aquela música do Milton Nascimento. Aquela da amizade. Tocando no fundo, amigo, é coisa. Tem um botijão estourando lá. Eu vi. Ai, eu morri. Espere, temos contato. Voltei. Volta rapidinho. Pois é, se eu reparei, eu gostei disso. No mundo precisa se esconder e tal. O 5 também. O combate é... É. 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 O gelo pra um já é bacana. No combate é melhor ainda. Pois é, cara. Porque olha o Gears. Eu... Foi num jogo que me chamou a atenção, não. Ah, o Gears é pra todo mundo, não. É. 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 É, rapaz. É, rapaz. É. É, foi fogou amigo isso ai, hein. Foi? Paulo, eu acho que fui eu então. Desculpa. O fogou amigo ai. Ah, porque tu ficou na minha frente, eu acho. Pô, tu não pensou duas vezes antes de meter uma flecha na minha cara? Está kit. Ah, não. Aquela flecha era de... De life no Rainbow Six, né? Foi do Rainbow Six, da Lara... Tem um escudo aqui, tem um escudo. Ai, tem uns três aqui atrás da pedra. Ganha depois! Ganha depois! Mas sempre não tem um escudo assim. Não. Está vindo ali. Que irrita no couro com a ele. É. Seria conquistada. Ele zahζzy com eles nas palmas. Parabéns de forte, no animal. Olha, não sei se tem que eu ganhei umas conquistas agora. Do dia, Marcelo? Do dia 3? De jogar tal dia? É, dia 25. É, você vai entrar no multiplayer ou criar um lobby. Num lobby privado. Aí, entra que já vai rolar. Tem uma outra conquista, João, que é a do Reino 3 também. É, Eduardo. Que é visitar o mapa Valhalla. Eu acho que é Valhalla. É um mapa clássico aí do Reino 3. Em datas comemorativas. Em datas comemorativas. Não, foi o Brute que matou ela que eu vi. Ela não. Ela não. Você tomei um tiro de Sniper. Foi esse grandão aí. Foi um tiro que ele deu na tua cara aí que eu vi. Parece um Lohkurt. Ah, o Sniper tá ali em cima. Acho que eu pego um. Ah, aquele tiro agora é feito. É, eu tenho alguém vendo aí, prestigiando aí o nosso... Essa live tosca aí. Eu honro isso aí. Sniper ali, ó. É, co... Aí não pode te salvar, né? Que tu já volta, né? É, peguei os dois. Mas tá bom, tá ótimo. Opa. Tá ótimo esse sistema. Tem um lá em cima, olha. Matei. Matei. Cadê eu tô com a arma de... De... Tiros... Unitários. Pô, zero bala. Sacanagem desse bicho, hein. E outra aqui. Matei. Tem outro lá no final do... É igua... Caramba. Caramba. Matei. Só cheirou. Eu fiquei até inseguro. Achei que a minha... Meu estima numa folha, olha. O que eu atirava, eu só vi o extrato da maniva voar, moleque. Tem um ali na árvore, maçã. Tem na árvore. Matei o da árvore. É, matamos. Tem um lá atrás. Tem outro. Tem outro. Ah, o tiro se rebate, né? Ele tem outro matinho aí. É... Ah, não. O tiro se rebate no... É, ele ricocheteia. É, ricocheteia. Essa é a palavra séria. É bom que tu dou a hora da ponta de controle, né? Vamos, seus macacos imbecis! Se quiserem que a fé da manhã... Não corre, não? É, pô, velho. Eu tô... Eu tô muito desporta. Eu tô muito recente, olha. Eu tô muito recente, olha. É só no... É só no... É só a partir do... Haylock... É, como é? Reach que teve corrida. É o Reach, é. E detalhe, a corrida é um perk. É limitado a corrida. A corrida é um perk inicial. Aí tu pode trocar por escudo, por jetpack. E aí tu pode trocar por escudo. Aí tu pode trocar por escudo. Aí tu pode trocar por escudo. A partir do meio, aqui embaixo. Ah, velho. Ave Maria, mano. Tem um aqui em cima. Tem um aqui em cima. Porra. Ih, morreu todo mundo? Não acredito. Vamos, seus caminhos, vocês. Se vocês quiserem café da manhã, vamos buscar. O time é reflexo do seu líder. É, claro. Tá travando pra caramba. Tá. Aqui tá uma maravilha. Porra, Paulo. Oh, safado. Sniper. Caramba, quando eu vi o seu levantamento é que tá travando aqui. Ah, a transmissão, ela fica salva lá no coisa, Paulo? Fica, no tweet fica. Eu vou, eu vou mandá-la pro YouTube depois. Tem mais um brute aí na frente. Aí embaixo. Eu vou, eu vou, eu mando bem, gente, lá. Eu acho que ele vai matar um joão agora. Eu dei muito tiro em algum aí, não sei qual foi. Fui eu. A gente vai fazer o zig-zag, moleque. O cara tá muito travado. O Marcelo tem um vídeo na internet de um Nudertino, eu acho. Dele fazendo análise do ReluRish, sabe? Ah, é o Pombo. Aí ele fala, né? Os inimigos não deixam você ganhar. É o Pombo. Ele fala... Ero Palohashi. Esses inimigos não deixam você ganhar. Não deixam você ganhar, não tá triste pra ele. Tem um vídeo dele, quando ele põe o PS4, que ele liga o PS4 dele a primeira vez. Ele fala... Isso sim é Next Gen, povo da Next Gen. Não é... Gratudirais. Numa coisa assim. Os inimigos não deixam você ganhar. Ó o Pombo. O que é aquele vídeo que tu mandou, Paulo? Que o cara... O cara grava um vídeo no YouTube pra amiga dele comprar um jogo pra ele? Ah, é o moleque que ele fala... Ó Daniella. Aí ele pede pra ela comprar o Hay-Lo 3. Aí ele fala ralo. Ralo 3. Ralo 3. Ralo 3. E o Callowdut, né? Callowdut, Callowdut, Callowdut. Callowdut. Que fala três vezes o nome. Ó Daniella. Ele fala assim no começo. E aí qual é o papo dessa nave? Qual é o papo dessa nave aqui? É. rapaz, é bem capaz dessa porra ter algum colecionável em cima dela né moleque deixa eu subir aqui a gente tem que entrar na água mesmo não, não é entrar na água não, não é uma boa ideia é bom subir olha aqui, ta aqui os inimigos, os inimigos indicam o caminho morri voltei pega, volta rapidinho vixi maria deixa eu voltar pra cá lá do outro lado, olha os caras vai vai vixi no Égua não, mano. Tá no lendário, tá travando. Uma dificuldade a mais. Eu acho que é a transmissão. Matei o bicho, ó. Se não me engano, tem uma forma de mostrar pontuação na tela, né? É no modo arcade, se não me engano. Que tu ativa os negócios de crânio, né? Pô, e falar em crânio eu tenho que pegar do Halo 5. Qual o crânio que falta pra ti, Suto? Tu lembra? Sei lá, faltam vários, eu acho. Eu tinha até gravado, não. Acho que eu salvei um vídeo que mostra. Mas o crânio mais difícil a gente pegou. Pois é, por isso mesmo que eu fiquei de boa. E eu falei, ah não, os outros eu... Aquele que é o pior. É igual no Halo 1 com o Sur. Não é brincadeira os crânios, ó. No 1 e no 2, ó. Eu não sei como é nesse. No 1 e no 2 tem uma história que tu usa a granada pra pular. Porra, porra, porra. Tu joga a granada no chão e tem que pular na hora que ela explode. É de plasmo, é de plasmo. Tem que ser de plasmo. Que aí ela te impulsiona e tu dá um salto maior. Tem que tá com... Tem que tá com o escudo cheio também. É, life cheio, tudo cheio. É escroto fazer, é escroto. E tem cara que faz com uma facilidade esses caras do... Esses doidos aí da internet, sabe? Opa! Eita porra! Aí, aí, volta, volta, volta. Tô correndo. Jesus! Achei, nem sei onde eu tô direito. Melhor te descer... Melhor te descer na casinha aqui logo. Deixa eu pegar uma arma bacana aqui, peraí. Aego já pegaram do chão. Acho que foi eu que peguei. Volta... Tá feio de inimigo. Como que é lado? É, tem mais inimigo do que no 1 isso daqui. No 1, no 2. Mas no 1 só aqueles bichinhos lá, moleque. Deixa o saco. Pega no 2 que tem um... Tem um cara que regenera a sua life. Life não. Eita! Aí, aí. É o Brute. Toma, te vagabundo. Que foi? Se ele botou esse negócio? Ele pariu isso aí? Sei lá, cara. Isso aqui vem com tudo pra cima. Não vem outro. Vou pegar o martelo dele e vou dar nesse... Vagabundo aqui. Os inimigos não querem deixar a gente ganhar. Olha aí o pau. Vixe Maria, moleque, moleque. Eu vi essa morte. Pega, deve ter... Deve ter caveirinha por aqui, né? Olha, tem uma escada aqui marota, olha. Olha aqui, caveira só pega no nível mais baixo. Não, tem caveira que só aparece na dificuldade lendária, João. Eu já não tenho um caminho aqui por baixo, olha. Ah, não. Pra onde eu tô indo, ó. Pega, eu tô ficando sem bala aqui. O pé pelo por baixo, ou não tô na ponte, mas... Eu eu dei de cara com uns doido aqui. Não tô atrás de ti. Eee doido, a cara é para o checkpoint e o meteo é transporte. Eita porra! Eu nem sabia onde ele estava. Tem uns que te seguem, né Paulo? Ficam te cercando tudo. Eu não estava entendendo o que estava lá. Segue, Paulo. Aqui em cima está cheio ainda. Na esquerda, olha aqui. Eu já vou lá para baixo, moleque. Abaixo está mais susto. Voltei. Perdoar e esquecer. Esse boneco falou perdoar e esquecer. Batei, rapazes... Tem um aqui em baixo. E a pessoa é uma esquerda. связada com tudo que não tem de umaabeção heteróide. no atras atrás atrás é igual me explodir daqui a pouco eu vou sair ver o que eu vou chegar onde é só 10 horas o negócio sagrado não tô avisando só que eu vou sair de só 10 horas eu vou falar com a gente por uma série porra eu pago caro hbo tem que assistir no dia não é tão engraçado quanto parece desligue a energia vocês não estão valendo muito a pena não então eu troco estamos kits desde que só contemos o dia de hoje o quilo 23 qual o tempo estimado para chegar porra eu quero pegar o meu sonho é do portela já prefere ver coisas não da vida que jogar e aí cara olha é um ensino agora qual é a série que tava vendo no netflix até o que em 10 com mamãe olha ele fala deu a pena é ele vê esse lixo né é igual ele tá falando de mim não acredito ah mas tu é fã também sai fora e é o que eu sou mesmo e o qual é pra você tem que matar nada não sei deixa ela atirar aí que nem uma louca não sei eu tava atirando nela é fica a mira vermelha é fica a mira vermelha é fica a mira vermelha onde que tu tá vendo nas armas se tu atirar nas armas pra mim não tá parecendo vermelha não não parece não e coca a gente destruiu coisa de ar ali ó eu destruí uma arma lá deles eu destruí uma arma lá deles o 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